sempre que sinto um cheiro mais forte seja de hidratante ou perfume começa a sentir falta de ar que pode ser é isso a gente até discute muito isso aqui na nossa live toda hora a gente fala né sobre essas questões de entre aspas alergia a produtos químicos não existe alergia produtos químicos respiratória existe sim dermatológica onde você pode desenvolver os eczemas de contato mas respiratório você tem é mais as intolerâncias realmente o processo irritativo que esses produtos químicos têm como tabaco tabaco não tem alergia a tabaco todo mundo achando eu sou alérgico a cigarro não existe isso você tem uma uma intolerância maior a cigarro ou também uma um processo irritativo que a queima do tabaco ou do cigarro em si causaria no seu organismo entendeu é o que pode estar acontecendo nesse caso é que talvez você tem alguma doença de base ou alguma renite alguma sinusite alguma bronquite algum processo inflamatório respiratório já acontecendo em você e quando entra em contato com alguma substância química essa essa região inflamada ela é submetida a essas substâncias e causa um processo então irritativo causando então um bronco espasmo entendeu é o que pode estar acontecendo com você você imagina você tem aqui um corte aqui na sua mão né você joga álcool nesse corte vai arder muito mas se você colocar álcool numa mão que não tem corte nenhum que não tem ferida nenhuma não vai arder então a mesma coisa acontece com o pulmão se você já tem uma doença de base uma doença inflamatória como asma alérgica uma rinite uma bronquite uma faringite uma amidalite e assim por diante certamente entrando em contato com substâncias químicas elas vão ter muito mais ação irritativa do que se você tivesse um um pulmão limpinho entendeu então tem que ver realmente se você teria alguma doença de base nesse entretempo o interessante até você descobrir qual é a doença que pode possa estar causando assim você é você dá a preferência a produtos antialérgicos existem inúmeros tipos de produtos antialérgicos disponíveis no mercado mas tem que ser antialérgico dermatologicamente testado não adianta ser um produto hipoalergênico ou se dizer hipoalergênico mas que não tenha certificação tem que ter certificação tá e tem tem uma ou duas indústrias aqui no brasil que produzem realmente produtos sérios que dá pra você confiar até você então fazer o diagnóstico o diagnóstico dessa doença definitiva e poder tratar a doença de base e ser mais tolerante aos produtos químicos em geral tá bom obrigado pela sua pergunta isso é muito o o o o o o